O desenvolvimento do turismo, do comércio e a construção de novas moradias é o que visa um projeto de lei complementar enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. A proposta prevê alterações na lei de zoneamento de uso e ocupação do solo do município de Foz do Iguaçu, contemplando várias regiões e viabilizando o desenvolvimento da cidade. Alguns destes locais passarão a ser considerados ZR4, ou seja, as áreas estarão liberadas para a construção de prédios de até 4 pisos. Tem a região ali, próximo ao rio Tamanduazinho, na sequência lá, era áreas de mil metros quadrados, agora está passando para ZR2, ZR4, também na região do Borbão, que é uma área turística ali também, passando para ZR4, criando os eixos de bairro de vários municípios de Foz do Iguaçu, o Grande Morumbi, Três Lagoas, outras regiões da cidade sendo contempladas, também para que novos comércios sejam instalados na cidade. O vereador e relator do projeto, Anderson Andrade, destacou uma área na região do Jardim Borbão, que também será considerada ZR4, possibilitando a construção de um empreendimento com investimento de aproximadamente 50 milhões de reais. A comissão mista da Câmara já fez uma visita ao local para verificar se tudo estava de acordo com o projeto. Era uma área de seis, foi transformada em ZR4, existe uma associação dos servidores públicos do estado do Paraná, que querem construir um hotel de aproximadamente um investimento de 50 milhões de reais, e ali para gerar aproximadamente 100 empregos. Então, além dessa questão desse investimento nessa estrutura, eles vão investir também na infraestrutura próximo à região ali do Jardim Borbão. Então, eu acho que nós precisamos, sim, analisar cada situação, temos que ter o cuidado em relação a isso, tudo o que nos respalda com os pareceres lá do ambientais, mas dentro de uma situação que a gente precisa aprovar para o desenvolvimento da cidade de Foz do Iguaçu. Após ampla análise feita pelo Legislativo, as alterações na lei de zoneamento de uso e ocupação do solo foram aprovadas pela Câmara Municipal durante sessão extraordinária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto